Ele é imponente e está localizado em um dos endereços mais nobres da capital. Com uma área de 100 mil metros quadrados, a sede da Petrobras Capixaba continua sendo motivo de críticas para muitos políticos, mesmo dois anos depois de construído. Para o presidente da Comissão de Petróleo, Gás e Energia da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, o dinheiro gasto na obra do prédio ultrapassa o valor orçado para o novo aeroporto de Vitória, por exemplo. A sede da estatal no Espírito Santo pode ter custado um bilhão de reais. É um valor que não justifica para uma obra que sequer foi inaugurada, porque eu estive na obra num período visitando e numa chuva muito fina que caía à época, a estrutura não suportou e estava minando água dentro da estrutura do prédio. Ou seja, se o valor foi esse, independente desse valor, é uma obra que merecia ter sido feita com os projetos adequados para que não houvesse nenhuma infiltração. Além do dinheiro gasto, o parlamentar critica a forma que a Petrobras conduziu a inauguração do prédio, que, segundo ele, nem existiu. Uma obra que não ficou diante daquilo que foi apresentado por sociedade, uma obra verde, com uma estrutura de arquitetura e engenharia de primeira linha, e que na primeira chuva que teve vazou água e contaminou a obra, que nós, Capixaba, não tivemos a oportunidade de prestigiar a sua inauguração, porque ela não existiu diante das falhas das obras de engenharia de uma obra tão cara como essa. De acordo com o deputado, se caso a CPI da Petrobras for aberta para investigar o escândalo da compra da refinaria em Passadena, nos Estados Unidos, ele vai fazer um ofício, enviar para Brasília, para que a construção da sede Capixaba também seja apurada e esclarecida.